Florbele espanca, esquecimento, esse de quem eu era e que era meu, que foi um sonho e foi realidade, que me vestiu a alma de saudade, para sempre de mim desapareceu, tudo em redor então escureceu, e foi longínqua toda a claridade, ceguei, tatei os sombras, que ansiedade, apalco cinzas porque tudo ardeu, desce em mim poentes de novembro, a sombra dos meus olhos a escurecer, vesti de roxo e negro os crisântenos, e desse que era meu, já me não lembro, a doce agonia de esquecer, a lembrar doidamente o que esquecemos.